E começando aí as notícias pra falar do embaixador, eu falo imperador, mas é imperador não, é embaixador. Mas por que que é embaixador? Porque eu não acompanho nada desse tal de Gustavo Lima aí. Eu não acompanho, mas eu sei que ele é que é o 01 do sertanejo no Brasil, o cara mais imponente, é o cara mais brabo que a galera fala. Mas é o mais brabo por quê? Porque é mais popular, é isso? É, que é mais popular. É mais popular e ganha mais dinheiro com o show, é isso? Que tem mais história, que tem o boteco do Gustavo Lima. É, entendi, é verdade. Que é do homem de metade de Goiânia. Eu vi um TikTok lá aparecendo, ele se prepara que o embaixador chegou. Aí era igual os memes da Deolânia, o cara tá de trás das grades também, mas ele chegou a ser preso e comentei uma coisa. Calma, calma que a gente vai ver. Então tá aí na tela, ah não, não é isso aqui ó, ah não, do caso até agora, exato. Ordem de prisão de Gustavo Lima. Tudo que se sabe sobre o caso até agora. Então aqui tem o ponto a ponto detalhado, destrinchado, pra vocês entenderem. Então começando, Gustavo Lima, 35, ele tem 35 anos? Ô louco, 35 anos, né? Pensava que era um pouco mais velho, mas ele tá nos quarentinha já. Teve prisão decretada ontem, então segunda-feira, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O mesmo Tribunal de Justiça que pegou a Deolane. Que eles estão fazendo essa investigação toda aí de... Lavar dinheiro com o Bet. Não entendeu nada? Aí tá aqui, acho que é alguma coisa do site, né, explica. Ele é o alvo da Operação Contra Lavagem de Dinheiro e Jogos Legais. A Operação Integration. Teve nisso lá em 2023 e já resultou em mais de 20 mandados de prisão e no bloqueio de mais de 2 bilhões. Então esses 2 bilhões, quando saiu lá da Deolane, lembra aí, né? O povo achou que tava na conta da Deolane, né? O povo achou isso daí. Exato. Que era tudo a Deolane, é. Que tava tudo na conta da Deolane, que o Silvio Santos demorou 90 e poucos anos pra construir a fortuna dele, dono do SBT. E a Deolane do dia pra noite tava com a mesma coisa. Ela não tava com 2 bilhões, não. 2 bilhões é de toda a Operação, né? Exato, é. E o do Silvio Santos acho que era 1.7 que ele deixou pra família, galera. Que realmente não faria sentido, né? Deolane 2 bilhões, fazendo, divulgando o Tigrinho, postando lá da Inestore, enquanto o Silvio Santos, que tem o SBT há tanto tempo, é Jequiti, é Jequitimar lá do hotel dele, é Balda Felicidade. E aí não vem ao caso agora, né? Mas se não tivesse dado problema no banco pan-americano, teria muito mais ainda. Exato, é. Então, beleza. Já aparece aqui o alvo. A Balda, a empresa de Gustavo Lima, é suspeita de receber e ocultar dinheiro. Eu vou falar como funciona a lavagem de dinheiro ainda mais pra frente, então segura aí. Uma das empresas investigadas é a Vaidbet. Então, no caso da Deolane, é a Esportes da Sorte. No caso do Gustavo Lima, Vaidbet. Vaidbet, hein? Fica com o que é? É sempre o momento de sorte, bet, é tudo a mesma coisa, né? Cassino Pix, Cassino Pix. A Cassino Pix não tá nessa investigação até onde eu sei. Só tô falando do nome da bet. É, inclusive pra mim a Cassino Pix é o nome mais nojento que tem. Beleza. Que tem o cantor como garoto propaganda e também como sócio. Então antes eu pensava que ele só era garoto propaganda, só prestava serviço de publicidade, mas não. Ele comprou 25% da empresa de apostas aí, dessa Vaidbet, em julho desse ano. Então ele comprou, ele é sócio. O cara vai lá e comprou mesmo, foi lá e tome. Segundo a juíza que decretou sua prisão, o dono da Vaidbet, aí tá o nome do cara aí, também alvo da operação e estava na Grécia com Gustavo Lima, quando sua prisão foi decretada. Então os caras estavam juntos, mas até aí, estar junto, viajando, pra mim não quer dizer nada. Mas agora se os caras são sócios, aí realmente não tem pra onde correr, né, Renan? É, aí vamos ver agora, né? E pior que tá falando da Vaidbet aqui, mas o ADS é da Esporte da Sorte, né? É uma palhaçada. Aí é baguncinha demais. Mais um aqui, ó. Ele teria recebido mais de 28 milhões das empresas investigadas. Segundo a juíza responsável pelo caso, Gustavo Lima, e a empresa Balada, será que é Balada, não é uma empresa? Acho que é, né? Receberam o dinheiro das empresas Zelu Brasil Facilitador de Pagamento, isso aqui é o Gator de Pagamento. Então pra você mandar teu dinheiro pra Bet, qualquer uma que seja, Esporte da Sorte, Blaze, e essa vai de Bet, tem que ter um intermediador que vai processar o pagamento e vai conseguir fazer o negócio acontecer e o Pix cair. E aí essa empresa tá aparecendo, Zelu. E Pix, 360 Soluções Tecnológicas. A Pix é a casa de apostas esportivas Vaidbet. A Pix, será que é a primeira? Essa aqui, né? A segunda, né? A segunda. De acordo com a investigação, já a Zelu Brasil atuaria como intermediadora de pagamento tanto da Vaidbet como da Esporte da Sorte. E aí, ó. Aí, das duas mesmo. Como tudo começou, o nome de Gustavo Lima foi estado já no primeiro dia da prisão de Leolani, que realmente teve a ver com o jato, né? No dia 4 de setembro, foi apreendido um avião avaliado em 35 milhões de reais, registrado o nome da balada, eventos e produções limitada, empresa de Gustavo Lima. Mas essa aí eu lembro que eu tinha visto que ele falou só o seguinte na época. Não, que eu vendi o avião, vendi pra outra pessoa, mas eu não tenho nada a ver, que eu só vendi. Não tem como saber de onde veio o dinheiro, não tem como saber de nada. Foi o que ele falou. Foi o que ele falou, exato. Ele negou qualquer envolvimento com o caso. Procurada por, não sei quem que é isso aqui, a colunista aí do jornal, a assessoria do cantor afirmou que a aeronave havia sido vendida e estava em processo de transferência. Nesse ponto, até vi outras pessoas comentando que quando você vende um carro, por exemplo, você vai lá, tá com o aplicativo do Gov.br, como é que chama? De transferência de veículo? É, carteira digital. Carteira digital, bota e quer transferir, depois o cara que comprou só vai na vistoria pra ver se ela tá... Não, você vai transferir, você vai lá, transfere, aí o cara já recebe, assina na hora, depois ele vai na vistoria lá do Detran pra já terminar, só isso. Terminou. Aí, no caso, quando é avião, é mais complexo, tem órgão regulador que tem que aprovar, então não é somente isso, demora um pouco mais. Segundo a apuração do Fantástico, o comprador é José da Rocha Neto, dono da Vaidbet. Gustavo Lima se manifestou em vídeo postado nas redes sociais. Tô recebendo problema, porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso, bebê. Dizendo aí que o meu avião foi preso, que não sei o que, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso, esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Então, honra e honestidade foi a única coisa que eu tive na minha vida. E isso não... E, paizão, honra e honestidade, ele falou isso, só que foi lá atrás quando deu pra dar a Dolan, não era o dele ainda não. Exato, não era. Agora que deu. Não se negocia, ok? Um beijo pra todo mundo e vambora com tudo. Vambora, aí beleza. Segundo documentação da ANAC, aí a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião é da Balada Eventos e Produções Limitada, a empresa de Gustavo Lima. Aí aparece ele cantando aí, não tá aí, ó. A assessoria do músico afirmou ao colunista da Splash, Lucas Passin, que a aeronave foi vendida e está em processo de transferência. Ah, isso aqui a gente já leu no outro lá. É, tudo isso é verdade, só foi o pronunciamento dele, vamos continuar aí. Beleza, na mesma semana a justiça determinou o bloqueio de bens dele. Segundo a apuração do Fantástico, que foi ao ar dia 8 de setembro, já faz algumas semanas aí na época da Deolane, hein, Renan? Foi. Gustavo Lima teve 20 milhões bloqueados. Após a exibição da matéria, o cantor se defendeu, dizendo que só fez trocas comerciais com as empresas de apostas. E não é parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro. Houve excesso, sim, por parte da autoridade. Mas aí aqui não tá escrito que ele era sócio, comprou 25%? Comprou quando? Vamos ver quanto ele comprou. Cadê aqui em cima? Aí, ó, desceu, desceu. Aí, ó, comprou 25% da empresa de apostas em julho deste ano. É, foi recente, mas o da Deolane já tinha rolado. Foi, foi, porque o da Deolane foi no começo desse mês, agora, setembro, né? É, mas aqui na época era só as portas da sorte, né? Agora que entrou a da Vaidbet. Cadê? Isso aqui já foi? Não, isso aqui já... Já foi, desceu, desceu, aí, aí. Beleza. Duas semanas depois, a prisão foi decretada. A decisão judicial, a qual aí o protetor de notícias Splash teve acesso, aponta que Gustavo Lima mantinha intensa relação financeira com outros alvos da operação. Além disso, o texto ressalta que ele não compareceu à convocação da polícia para tratar sobre o caso. A conexão da sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. É, uma coisa é fato, não é porque ele está se envolvendo, tendo trocas, trocas comerciais, né, Renan? Com a empresa que quer dizer que ele tem alguma coisa, mas é algo a se investigar. A se investigar, exato. A se investigar, ver o que está acontecendo. A defesa do cantor diz que o pedido de prisão não tem fundamentos legais. O cantor Gustavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país. E não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Aí diz nota enviada Splash. Gustavo Lima estaria nos Estados Unidos. O jornalista Léo Dias diz ter ouvido do próprio cantor que ele e a família estavam em Miami quando a prisão foi decretada. Olha, desde que a ordem foi publicada, o passaporte do artista está suspenso, seu nome está na lista de procurados nos aeroportos brasileiros. Normal, né? Se decretar a prisão de alguém, vai lá, o passaporte é cassado, tudo acontece, né? No final das contas, as bets acabam podendo ser, não necessariamente que sejam, mas podem ser um instrumento extremamente eficaz, extremamente eficiente na hora de lavar dinheiro. que, por exemplo, camarada foi lá, está ganhando dinheiro de forma ilegal, seja jogo do bicho, que é proibido aqui no Brasil, não pode, seja tráfico de droga, seja tráfico de arma, ele não pode simplesmente chegar, ah, que eu vendi aqui um monte de droga, vendi toneladas de toneladas de droga. Ele não pode emitir uma nota que ele vendeu droga. Então, vamos supor, o cara vendeu muita droga, está com 20 milhões aí que ele recebeu. Como que ele vai fazer para reinserir esse dinheiro na sociedade? Não dá para ele pegar que ele tem que pagar imposto, tem que mostrar de onde veio esse dinheiro. É, que primeiro tem duas possibilidades. A primeira é que ele não pode emitir uma nota que ele vendeu tudo isso aí de droga e que botou na empresa dele e vai pagar imposto, não pode. Também não pode surgir esse dinheiro na conta dele do nada, que a Receita Federal vai ver e vai querer entender. De onde é que veio esse dinheiro aqui? O que está acontecendo? Aí vai investigar e vai achar. Vai investigar e vai achar. Então, o que eles fazem? Eles têm que reinserir esse dinheiro de outra forma na sociedade para que não pareça que veio de uma atividade legal. Então, até nós reagimos aqui a um vídeo que lá atrás usavam lavanderias, que é o que acontece. Por exemplo, vamos supor que eles, que por lavagem lá, eles cobram 100 reais. Aí no dia que realmente teve de lavagem, vamos supor que foram 10 lavagens. Mas na hora de botar no caixa de emitir nota, ele não emite nota para 10 lavagens. Emite para 100, emite para 150, para conseguir botar o dinheiro legal no caixa da empresa. Aí vai lá, paga imposto como se fosse da atividade lavanderia. Está tudo certo, zerou. E no caso de casa de apostas, acaba sendo muito eficiente porque até pouco tempo atrás, dá para depositar a casa de apostas com boleto mesmo. Então, simplesmente chega lá, um monte de laranja, começa a depositar dinheiro na casa de apostas. Vai na lotérica, né? Pagar o boletinho do dinheiro vivo mesmo. Cartão de crédito, tudo que tem de possibilidade para pagar, os caras aceitam. Aí beleza, foi lá, depositou na casa de apostas, vai entrar como faturamento dela, vai pagar imposto, está tudo certo. Então, acaba que pode ser muito eficiente para lavar dinheiro. E outro ponto que eu ia comentar é o seguinte, que o Gustavo Lima é gigantesco em diversas outras áreas. Então, o cara é gigantesco na música, ganha muito dinheiro só de Spotify, YouTube, só de streaming mesmo da galera ouvindo, já deve ser um absurdo dinheiro, né, Renan? É, fora show que ele tem, acho que ele tem uma casa de shows também, se não me engano. Boteco do Gustavo Lima. Tem marca de bebida também. Está envolvido bastante com fazenda, com gado. Envolvido com construção também. Então, ele é um cara que, na minha visão, não precisaria estar se envolvendo com isso, não sabemos se é verdade ou não, só o tempo dirá. Então, ele não precisava, porque ele já está envolvendo em muitas outras coisas que já dão muito dinheiro. Então, se ele está realmente envolvido com isso, na minha visão, foi uma ganância muito grande. Uma burrice também, na minha visão. É, burrice também, porque é um cara que, não que alguém precise cometer crime, mas o cara já está bem demais para querer arranjar armador de cabeça dessa, né? Exato, é. E eu vi gente falando assim, não, não no nosso caso em específico, mas de outras pessoas, que da Deolane vocês foram lá, falaram pra caramba e do Gustavo Lima não vai falar. Eu vou falar também, se o cara está fazendo besteira, se o cara está usando da casa de apostas para lavar dinheiro do crime, que seja investigado e que pague também. A real é essa, que o negócio só é ruim para todo mundo mesmo. Então, que seja investigado e que pague. Que pague, exatamente. E no caso da Deolane, o que nós comentamos foi o seguinte, e até volto aqui, você vai comparar a Gustavo Lima com o Deolane. A Deolane, na realidade, para ela ganhar dinheiro, é muito mais difícil do que para o Gustavo Lima, porque quem que vai querer consumir alguma coisa que ela indica lá nas redes sociais dela, que só aposta ladainha, só aposta besteira, a audiência dela que vai querer consumir com força mesmo é tigrinho. É, tigrinho aposta, é tigrinho na geladeira de 30 mil, é isso aí. Que nem o filho da Deolane, só aposta na balada, que está saindo com garota de programa, que está dando o rolezinho de carro da mãe. Que é o carro apreendido porque não tem carteira de motorista até hoje. Que o cara tem mais de 20 anos e não tem carteira de motorista, que vão querer consumir dele, é só aposta mesmo. Você acha que vai ter alguma marca séria, querendo anunciar, querendo fazer publicidade com um cara desse? Não vai querer. O Genmax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Genmax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então assine aí o Genmax para acompanhar tudo isso. R$10,80. Obrigado.